Na real, os três sinalistas podem mudar por causa das provas, mas os três sinalistas, a galera lá fora já tem a noção de quem pode ser, né? Se for por voto mesmo. Agora essa reta final já tem tipo um ranking de quem você quer... Perereca? Não, uns seis assim, uns mais bem quichos, entendeu? Tem um rankingzinho. Tem um ranking o quê? Quem tá em primeiro de votação, quem tá em segundo, tem terceiro, quarto, quinto, entendeu? De preferência. Tipo, quem você acha que deveria ganhar? É. Eu acho que já tem também. Tá muito perto da próxima votação já. A gente tem que desvendar esse mistério aqui da braçadeira. Porra, nem o que fala, cara. É mais fácil a gente esperar até terça e ter uma resposta. A gente vai ter que indicar alguém que tem que indicar. Pronto. Pelo jogo, cara. A Manu acabou de voltar. Mas daí, se não tiver nenhum ruim da gente, acho que eles iriam na Índice. Ou em mim. Ou em você. Eles vão ir com o Angélio Esforço. Eu acho que eles vão ir com o Angélio Esforço. Eu espero que não fique chateado. Quem? Ele. Ah, vai ficar. Tá maluco. Não? Não vai. Hum? Não, né, cara? Isso aqui é um jogo. Até porque na semana passada eles vinham e vinham em mim. Lógico. E eu vim em mim? Eu sei. Não tenho uma noção. Na real, acho que a Angélio Esforço queria vir em mim. E o Dan falou que não. E o Dan falou que não ia mentir. Bom, tava dividido. Então... Oi? É. Eu acho, né? Eu acho. Nada é certo nesse game. Eu tava de chapéu de palha. De palha. Eu vim em mim. Eu vim em mim. Eu vim em mim. Tá agoniante, já, né? Tá, moleque. Aquela andada de cavalo deu pra respirar só no dia. Mas eu achei tudo tranquilo, na real. É o mais bolado... Eu já fiquei boa porque eu perdi a parada e o tempo. Não gosto de perder nada. Ah, eu também não, né, Márcio? Mas eu fiquei puto. Não foi pelo jeito que perdi. Tipo, eu não entendi. Tipo, eu não peguei o jeito. Quando a gente perde, a gente perde pra nós mesmos, na real. Olha, eu também perdi pra mim mesmo ali. Deu uma passada torta, ele deu uma no graúdo. E já fiquei patinando no bagulho. Entendeu? Ou não entendeu? Pô, onde é que tá a erva cidreira aqui, Márcio? Isso aqui que não é, né? Deixa eu ver. Caralho, moleque. Um sapo gigante ali. Isso aqui que a gente faz chá? É. Porra. Plantaram de novo, então, né? Porra que não tinha nada? Por que que tá escrito aqui? Não tô vendo nada aí escrito. Isso aqui pra mim é um mato, moleque. Isso aqui é mato. Não, não, não. Ou erva cidreira. Que porra é essa? Pra ele achar de bolo. Cebolinha. Vamos sentir a achar erva cidreira aí. Vamos chamar alecrim, ó.